A Câmara do Rio realizou uma palestra para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A doença mata 42 homens por dia no país. O Novembro Azul é mais do que uma campanha. É um alerta para os homens sobre uma doença que matou 15 mil pessoas do sexo masculino por ano entre 2018 e 2019 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer que mais afeta os homens no Brasil. Até 2022, 65 mil homens por ano devem ter a doença no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O sobrepeso é um fator de risco. Por isso, os cuidados com a alimentação são importantes. Pessoas com histórico familiar da doença e homens negros também correm mais perigo, de acordo com os pesquisadores. Quanto mais velho for o homem, maior a possibilidade de desenvolver o câncer de próstata. Os médicos recomendam visitas regulares aos especialistas depois dos 50 anos. Dois exames são fundamentais, o de toque retal e o PSA, sigla em inglês para antígeno prostático específico, feito a partir da coleta do sangue. Engajada na campanha Novembro Azul, a Câmara Municipal do Rio realizou nesta quinta-feira uma palestra de alerta sobre o câncer de próstata. O urologista Moisés Teixeira lembrou da importância do diagnóstico precoce. Na palestra a gente consegue identificar e mostrar para os homens alguns pontos importantes que eles têm que levar em consideração e até porque a gente tem que fazer todo ano o exame de sangue e o toque retal. Desmistificar um pouquinho, né? Essa é a nossa ideia e mostrar a importância do toque retal. O diretor de prevenção de incêndio e pânico da Câmara do Rio, um dos organizadores da palestra, destacou o dever da Câmara de abrir as portas para discutir temas de interesse da população. Uma das premissas dessa presidência, do nosso vereador presidente, Carlos Caiado, é trazer informação para a população, para os nossos servidores da casa. E nada mais justo do que nos meses em que são comemorados algumas datas importantes de enfrentamento, algumas doenças, nós aqui podermos fazer justamente a palestra trazendo informações para todos. É aquela máxima, informar para comprometer.